E aí, pessoas e pessoinhas, tudo bom? Aqui é a Jogamer, e hoje eu tô no impostor, e hoje eu tô aqui com a Mel, chocada, passada, alguém entrou na tubulação já. E hoje a gente vai jogar um pouquinho aqui com vocês, né, eu tô aqui com o Christopher também, e nem eu nem a Mel sabemos jogar esse jogo, eu já joguei nas lives, mas eu não sei jogar, mas é isso. Ok, oxe, ele botou nele mesmo, não entendi, gente, mas ok, a Mel podia skip, tururu. Oxe, não, aquilo é uma tubulação, você consegue matar as pessoas também, mas tem que ter um tempinho. Eu vou ajudar a Mel, mas sem ajudar, sabe, gente, mas eu vou ajudar ajudando ela, porque eu sou bozinha. Você não consegue abrir a porta? Deixa eu ver. Meu Deus, Mel, a Mel tava coisada. Você tem que ir mais pra frente, e é isso. É, e gente, não esquece de se inscrever, que ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e comentar os jogos e desafios pra gente jogar, tururu. Um, amazing, eu tô procurando os tasks, aqui também dá pra ver onde tem tasks, só que eu tô perdida nesse negocinho aqui. Estou perdida, eu queria poder, pra você fazer esse negócio aqui. A Mel, eu acho que nunca jogou esse jogo, né, gente, eu tô muito perdida. Ah, que isso, eu tô me batendo nas paredes. Eu sei que isso aqui, quando eu entrar, vai fechar e ver se eu sou coisada. É. Ok, a Mel tá... Ela sabotou o negócio, que maldade. Onde é o negócio? Meu Deus, ela não sabe que sabotou, tipo, ela sabotou e não sabe que sabotou. É o quê? Eu só cliquei em qualquer lugar, eu vou sabotar, né? Como sabotou? Meu Deus, ela tá perdida. Gente, eu não tô aprendendo nem a sabotar o negócio. Ok, ela está perdida, check. Mel, perdida, check. Mas eu vou coisar o negócio que ela sabotou. Isso aqui é um negócio inegoçado, né, gente? Minha varulhinha da mão. Oxe. Tururu. Eu tô quase coisando coisa aqui, tipo... Ainda não? Graças a Deus. Tem que acabar o tempo. É, mas ainda ela ganhou. Ganhei. Não sabendo jogar, ela ganhou. Olha que triste. Não é que ninguém foi arrumar? Nossa. Que triste. Eu não fui arrumar? Parece que eu fui arrumar, né? Aqui tem uns códigos, só que eu não sei código nenhum. Aí, eu fico perdida mesmo, porque é a vida. Olha aqui os mapas. Esse aqui é novo. Vamos no mapa novo. Não sei nem no normal, imagina o novo. Aqui a Mel. Dá pra colocar um negócio inegoçado na cabeça. Ele tá comendo, entendi. Tá. Olha. Tem uns que só com o código dá pra pegar o negócio. Mas, como eu sou lerdinho e não sei os códigos, eu tenho que coisar a coisa do coisa aqui. Aí, começou e eu não sei o que fazer. Eu não tenho papel. Sou inocente e a Mel não pode olhar na minha tela, mas ela olhou na minha tela olhando na minha tela e não pode olhar na tela. E isso é maldade. Ela tem que ir lá pro outro lado do mundo, senão ela não é. Porque se ela continuar do meu lado, ela olha na tela. Mas ela olha na minha tela sempre. Absurdo. Gente, o Amung meio que atualizou. Eu que tô atrasada nesse negócio, né? Porque, é... Ele tá comendo, amei. Ok. Eu tô perdida. Eu também tô perdida. Aí vai lá e a Mel é impostora. Então faça as tasks. Ela falou baixinho assim. Não sou, não. Tipo, eu não posso falar baixo, senão vocês não escutam. Porque eu falo baixo. Eu falando baixo, é muito baixo. É que eu não sei onde é as coisas. Ai. Meu Deus. Ok. Estamos perdidas, check. Aqui é a Mel. Dá licença, né? Porque eu vi a minha morte. Quando eu passei do lado dela, eu vi a minha morte. Onde é esse negócio? Olha, eu estou perdida. Completamente perdida. Ah, é nesse negócio aqui, ó. A gente tem 80 segundos pra coisar o coisa do coisa aqui. Que bom, né? Porque é. Que maldade. Eu acho que é ele. Aqui tá lagando bastante, né? Eu estou perdida na lagoinha. É? Nesse negócio aqui? Não tem um negócio. Eu estou perdida? Meu Deus, gente. Como é que vocês sabem jogar esse jogo? Eu estou perdida demais. 40 segundos e a gente perdida aqui. E eu me prenderam. É aqui não, né? Isso aqui é uma task normal. 30 segundos. Tá, eu vou ficar fazendo a task aqui igual uma lerda. Porque eu não sei onde é o negócio negociado. A gente vai perder. Ai, meu Deus. Eu não sei jogar esse jogo. Amei. Gente, eu não sei fazer essa coisa aqui. Porque eu estou perdida. Olha que legal. Tá. Vamos lá. Acabou o tempo praticamente. Porque eu não sei onde é. É, perdemos. Eu ganhei. Nossa. A Mel sabe mentir não sabendo. Tipo. Meu Deus. Eu quero matar esse B. Meu Deus. Quem é esse ser humaninho que acabou de chegar aqui? É a Manu. Deixa eu ver se é a Manu mesmo. É a Manu. Oi, Manu. Tudo bom? Ju, eu quero um chapéu. Ju, eu quero um chapéu. A Mel quer um chapéu, tá? Olha, aqui nesse negocinho que tem chapéu. É na loja. Aí. Aqui, Mel. Meu Deus, Mel. Aqui. Aí. Aí. Aqui tem um negocinho. Só que. É. Tem uns que é só com o código. Tem uns que é com o dinheiro do jogo. Tem uns que não é. Tem uns que é. É a vida. Chururu. Sou inocente. Sou inocente também. Ela olhou na minha tela de novo. Ai, que triste. Ela é muito curiosa, gente. Curiosa demais. Tá. Não consigo entrar aqui. Por quê? Porque eu não sou impostora pra provar, né? Dá pra gente agachar. Mas não dá pra abrir a tubulação e entrar lá. Toda é. Meu Deus. Que isso. Vou passar por aqui. Eu tenho a cabeça da espécie. Oxi. Tem de tudinho. Que legal. Amei. Eu tô presa. Não pode falar quem é. Não pode olhar. Não podia, né? Porque agora eu acho que pode, né, Mel? Ai, meu Deus. Não pode olhar na tela. Não pode falar quem é impostor. Só se ativar o negócio e falar pra todo mundo lá. No botão de emergência. Eu acho que é esse o nome. Porque eu esqueci. Porque eu sou meio lerdinha. E esqueci todos os nomes. E eu morri. Porque uma pessoa muito do mal me matou. Absurdo. Eu estava no finalzinho da task. E um ser maninho me matou. Enquanto eu estava explicando os negócios. Que maldade. Que deselegante. Não pode uma coisa dessas. Aí as pessoas que são lindas é impostor. Aí eu já fui três vezes impostor. Ela está chamando. Ela está me chamando de feia. Que maldade. Sei. Meu Deus. Olha só. Eu estou morta aqui. Maldade, gente. Que maldade. Olha a Mel. Correndo nos negócios lá. Que eu não sei mais o nome. Como é que aconteceu assim? Ah, eu bati a cara na parede. Muito obrigada. Cadê a Mel? Oxi. Eu não sei o que eu estou fazendo. Aqui a Mel. Toda. Soa. Ok. Eu quero que ela fique presa aqui. Quero que ela se feche nos lugares. Ela não sabe fazer esse negócio aqui. Ah, não. Ah, não. Ai, pelo menos ele está fazendo o task, né? Pelo menos tem gente fazendo o task. Aqui o Christopher. Eu estou fazendo. É assim esse. Eu acho que... Não sei. Tá. Ele está indo nela. Não, homem. Não, homem. Calma. Se ele ir para outro lugar lugarizado... Aí... Ele pode poder vencer. É, mas eu perdi ele. Ai, meu Deus. Eu ganhei. Ah, ela venceu. Eu já ganhei. Ela venceu. Eu fui impostor quatro vezes. Três? Não. Ou duas. Não sei, gente. Não sei nem quantas partes foram. E eu aqui morta. Linda e maravilhosa. Só que não. Matei ali. Ganhei. Nossa. Que maldade, gente. Eu achei ele. Matei ali. A Mel é muito malvada, gente. Ela é muito malvada. Malvada. Ixi. Eu quero um chapéu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Que malvada. Aqui. Eu quero um chapéu. Esse mapa aqui é legal. Mas... Esse aqui é novo. Eu vou nesse. Porque é novo. E eu nunca... Toda corre. Olha que linda. Meu Deus. Ok. Olha o meu. Olha o meu com um negócio na cabeça que eu não sei mais o nome. Tá. É o quê? Tá. Tem esses negócios aqui também? Tá. Começou. Tá. Tá de novo. Tá. Ela está olhando na tela. Ai, gente. Que maldade. Se ela for impostora de novo, eu vou chorar. Não prometo nada. Porque é... Ele falou que já vai apertar o botão e falar que é a Mel. Dá licença, né, Mel? Dá licença, né? Por gentileza, que deselegância. Que deselegante. Não fui eu. Ela matou na frente de pessoas. Se ela estiver off, eu vou chorar, gente. É a risada do mal. Meu Deus. Eu vou chorar. Tá. Eu vou procurar pessoas. Não vou nem fazer task mais. Só de raiva. Agora eu vou sabotar pra pegar. Ah, não. Ah, meu Deus. Não dá. Eu vou procurar ele. Porque eu sou eu. Não tem, não. Porque a Manu parece estar off. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vem aí. Ah, não, gente. Ah, não, não, não. Ela venceu de novo. Tá. A Mel, ela, é uma bruxa. É uma... Eu sou mágica de ser impostor. Eu sou de novo. Ok. Eu tô... É. E você pode apertar a botão e falar que é eu. Não posso não, porque eu estou morta. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Será que ele tá vindo? Ele tá aqui. Aqui. Você não ganhou ainda, porque você coisou só a luz. Mas não... Não coisa. Tá. Eu queria poder conseguir consertar esse. Porque esse aqui eu sei como coisa. Aê. Ok. Eu tô perdida no meio do nada. Meu Deus. Que bom, né? Hum. Que bom. Ai, meu Deus. Gente, ela é muito do mal. Tá. Eu perdi. Eu ganhei porque eu matei a Manu. Que maldade. Gente, ela é só impostor toda hora. Olha que legal. É que eu sou bonita demais. É minha beleza. Meu Deus. Minha beleza. Minha beleza. Minha beleza. É aqui. É a beleza dela. É bem linda, sabe? É a minha beleza. Qual que eu vou? Eu vou... Qual que eu vou, gente? Eu não sei qual que eu vou. Eu acho... Esse aqui eu não sei jogar. Esses dois aqui eu... Eu não sei jogar nenhum. Eu... Será que eu vou no que eu não sei mais jogar? Tipo, eu não sei. Nunca soube jogar esse. Mas eu... Se a Mel for impostora de novo... Ela... Ela tá, tipo... Ela tá batendo na cadeira. Mas tá rindo. É a Mel, então. Vocês falam bem que ele é chato. Vocês falam de seu lindu de longe. Oxi. Olhando, olhando, olhando. Olhando, olhando. Ah, meu Deus. É a Mel, gente. Socorro. Eu vou morrer. Ele também já tá aqui pra apertar o botão. Ai, meu Deus, gente. Vamos morrer, check. Levar uma facada? Já quero isso. Por vez, eu deixo... Ai, meu Deus. Deixa eu te ver se me sabe, ó. Só que você. Meu Deus. Votei aqui, né? Já tem meu voto. Olha só. Meu voto. Porque é... E a Mel fala inocente, inocente, inocente e rindo. A Manu ia me matar. Triste. Eu tava me seguindo, a Manu. Ela tava parada, Mel. Mas ela tava parada a partida toda. Ela tá off. 20 segundos, é. 20 segundos. A Manu ia me matar. Gente, vocês já jogaram esse jogo? Se sim, vocês sabem jogar esse jogo? Tipo... Não sei, tipo... Eu jogo esse jogo, mas eu não sei jogar. É o quê? Um segundo e vai lá, né? A Mel foi a única que votou skip. A Manu não votou porque ela tá off, tadinha. E é isso. Que susto. Eu só importou quatro vezes já. Eu não lembro nem quantas partidas foram. Quatro. Tem certeza? Uhum. Aí eu fui quatro vezes. Ixi. A Manu off, o Christopher, todo, 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 né? Olha, eu vou. Eu vou nesse agora. Vou nesse. Ou nesse. Olha eu, o roxo. Que legal. A Mel é a Mel, né? A Mel. Toda vez que eu olho pra ela, ela é impostora. Aí vai lá e é isso. Não vale mais olhar, hein, Mel? Absurdo. Absurdo. A perdida nem começou ainda. Nem começou ainda. Eu tô perdida também na loja. porque eu quero achar um negócio inegoçado pra nada, né? Porque é... Ok. 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 A Mel deve ser impostora, hein, Mel? Mel. Não, não. Não, 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 não. É Mel. Ixi, Mel. Ok. Eu tô cantando o busco. Porque é a bufê. Meu Deus. Sua mãe gosta de cantar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá cópia. Tá cópia. Tá, a Manu off aqui, como assim, não dá, ok, meu, meu Deus, matei ela porque é, eu acho que alguém viu, né, alguém zado, ele viu com certeza, eu só me vinguei, eu só me vinguei. Ai, que triste, me vinguei pelo menos, tá, ela me matou duas vezes, pelo menos eu me vinguei, gente, porque é, eu queria me vingar, é porque eu sou eu, ou três, vai que, meu Deus, meu Deus, eu vou botar em mim mesma porque eu sou eu, e eu, é, tadinha da Manu. Manu, 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 Manu. Como que eu não vi ele, gente, eu tava, como que eu não vi, que absurdo. Ele não sabe como que viu. Oxi, oxi. Mas não, só apareceu 27, que ele falou, não apareceu, 7 ou 7. Oxi. Ok, ok, eu botei em mim mesma porque eu sou justa, né, se ele viu, eu, é porque eu só queria me vingar, é isso. Ela me matou duas vezes, não sei nem se foi duas ou três, mas eu me vinguei pelo menos. É, porque eu sou chique, só que, é, eu sou chique, mas não sou também. Porque, é, pelo menos eu me vinguei, gente, hoje, pelo menos eu me vinguei. Vou tocar chá pra aqui, sabe, com o cabelo. Meu Deus, meu Deus, tá, eu vou no novo mapa. Ih, a irmã dele queria jogar com a gente, mas, mas. Eu vou perguntar onde que dê ela, porque é, é, é. Olha, eu já sou um gato. A Mel é um gatinho. Ela é gata. É, meu Deus. Ah não, você tá com a chapela. Eu vou mudar, então. Eu vou ficar com o negócio negoçado. Não. Ah não, ah não. Eu tava vendo seu cabelo aí do nada, como eu sou fácil de eu ver que você era impostor. Eu vou apertar aqui e botar agora. Não vale isso, hein, Mel. Então, por que você fez isso comigo? Não vale isso. É porque você falou que era inocente e começou... Não vale isso. Ai, meu Deus, gente. Eu só vou matar ela direto, tipo, porque sim. Amei. Beleza. Só tem a Mel, eu e ele. Oxi. Oxi. Ela saiu. Tá. Ok. Por isso que você ganhou. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito o like, ativa o sininho das notificações e comenta jogos e desafios pra gente jogar. Esse foi o vídeo. Fui. Tchau, gente.